A doença do Fabrício, de Contos, de Artur Azevedo, volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Lenin. A doença do Fabrício, de Artur Azevedo. O Fabrício era manuense numa repartição pública, e gostava muito da Zizinha, filha única do Major Sepúlveda. O seu desejo era casar-se com ela. Mas para isso era preciso ser promovido, que os vencimentos de manuense não davam para sustentar família. Portanto, o Fabrício limitava-se à posição de namorado, esperando ansioso o momento em que pudesse ter a de noivo. Um dia, o rapaz recebeu uma carta de Zizinha, participando-lhe que o pai, o Major Sepúlveda, resolvera passar um mês em Caxambu, com a família, e pedindo-lhe que também fosse, pois ela não teria forças para viver tão longe dele. Sorriu ao manuense a ideia de ficar uma temporada em Caxambu, hospedado no mesmo hotel que Zizinha. Sendo, como era, moço econômico, tinha de parte os recursos necessários para as despesas da viagem. Faltava-lhe apenas a licença, mas com certeza o ministro não lhe a negaria. Enganava-se o pobre namorado. O ministro, a quem ele se dirigiu pessoalmente, perguntou-lhe, de carão fechado, para que quero, senhor, dois meses de licença? Para tratar-me. Mas o senhor não está doente? Estou sim, senhor. Não parece, mas estou. Nesse caso, submeta-se à inspeção de saúde e traga-me o laudo. Só lhe darei a licença sob essa condição. Três dias depois, o Fabrício, metido numa capa, um lenço de seda atado em volta do pescoço, a barba por fazer, algodão nos ouvidos, foi à diretoria-geral de saúde. O seu aspecto era tão doentio que o doutor encarregado de examiná-lo disse logo que o viu. Aqui está um que não engana. Vê-se que está realmente enfermo. Dirigindo-se ao Fabrício, Que sente o senhor? Fabrício respondeu com uma voz arrastada e chorosa. Sinto muitas coisas, doutor. Dores pelo corpo, cansaço, ferroadas no estômago, opressão no peito. Vamos lá ver isso? Dispa o casaco. Fabrício pôs-se em mangas de camisa e o médico a escultou. Não tem tosse? Tenho, mas só à noite. Não me deixa dormir. Bom, pode vestir o casaco. E o doutor foi escrever o laudo que entregou ao amanuense. Este, na rua, desdobrou o papel para ver que espécie de doença lhe arranjara o médico e leu cardialgia sintomática da diátese artrítica. Não imaginem o efeito que lhe produziram essas palavras enigmáticas para ele. E não é que eu estou mesmo doente? Pensou o pobre rapaz. Ao chegar à casa, tinha as fontes a estalar. Vieram depois arrepios de frio, a que sucedeu uma febre violenta. E febre foi ela que durou vinte dias. O enfermo teve alta justamente quando o zizinha voltava de Caxambu com um noivo arranjado lá. Maldita cardialgia sintomática da diátese artrítica. Fim de A doença do Fabrício de Arthur Azevedo